Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias direto da rua São Paulo, bairro Bela Vista, em Olaria, em que a população não aguenta mais o amandolo na praça, é mato para todos os lados e nada do governo Renato Bravo comparecer para realizar a capina, né? Moradores reclamam a questão de insetos, peçonhentos, como aranhas, escorpiões e também o descaso com o bem público, já que a praça está completamente abandonada. Aí temos essas imagens do legado de Renato Bravo em relação à péssima administração que infelizmente vem deixando a desejar nosso povo, nossa gente. O abandono é completo, são diversos bairros em nossa cidade, além de sofrermos com as buracadas nas ruas de nossa cidade, a população agora é obrigada a conviver com o Matagal que infelizmente diversos bairros vêm sofrendo. E aí em especial temos a praça que fica na rua São Paulo, no bairro de Bela Vista, em que a população é obrigada a conviver com esse abandono, né? O imposto do IPTU este o prefeito não esquece de cobrar, né? Mas em fazer o dever de casa isso o prefeito não está nem aí, né? Isso sem falar, meus amigos, minhas amigas. Antigamente o vereador tinha um papel fundamental de realizar as indicações, né? Que era principalmente a questão da capina, tapar buracos, realizar manutenção, como no caso da praça. Mas infelizmente hoje até ver um vereador fazendo uma indicação está difícil, né? Parece que a Câmara Municipal virou uma espécie de puxadinho de governo Renato Bravo, né? O que não falta são denúncias, são elementos robustos para que se abra uma CPI e coloque o prefeito no lugar dele, né? Mas infelizmente a gente vê muito pouca ação em relação ao combate desse desgoverno, né? A gente vê um ou outro vereador trabalhando em prol da sociedade, a maioria virou capacho de Renato Bravo. A verdade é essa e essas imagens não deixam dúvidas, né? Temos 21 vereadores, mas não é o suficiente para frear as omissões e os abusos de Renato Bravo. O prefeito que vai para a história, né? Para o lixo da história, em que gastou 45 mil reais para construir uma árvore de Natal com andames enferrujados, né? Dois carros zero por uma árvore de Natal enferrujada, né? São as bravatas de Renato Bravo. Nosso telefone é o 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. O nosso WhatsApp é o 999-0901. O nosso WhatsApp é o 999-0901.